Carros e futebol, duas paixões nacionais e vamos conhecer comigo algumas marcas que já patrocinaram os times de futebol. Vê aí se teu time já foi patrocinado pela sua marca preferida. Começando pela Caoa Sherry, que patrocinou o Santos lá atrás em 2013. Também temos a Chevrolet, essa daí eu lembro, tá? Patrocinou o Grêmio e o Internacional em 1998. 1998, há muito tempo atrás. Agora vamos para a Fiat, que patrocinou o América de Minas, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Goiás, Palmeiras e Vitória, gente. Também temos a Hyundai lá na sua essência, no tempo do Hyundai Ascent, quem que lembra? Fluminense e Bahia 1995 e 1997. Iveco e Renault já patrocinaram o Corinthians em 2012 e 2018. A Kia patrocinou o Palmeiras em 2012, desse daí eu lembro também. Peugeot e Jeep patrocinaram o Flamengo em 2013 e 2015. E a Nissan, que patrocinou o Vascão lá em 2013. Curiosidades do mundo da bola e dos carros. Gostaram? Tchau. Tchau.